A realidade virtual no Xbox está cada vez mais tomando forma, e vocês vão entender porquê. E vamos falar também, meus amigos, sobre um jogaço que está chegando hoje ao Xbox, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão querer baixar. E também sobre a Xbox, que está simplesmente dando um console Xbox Series X versão edição especial. Uma edição especial que vocês não têm noção, eu vou mostrar para vocês, tá? Até no ar mais um Rale News, edição da tarde. Fala comigo, Ralezeros, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Que Deus abençoe vocês aí, e você que está aí do outro lado, você está ligado que esse canal cresce por sua causa. Então, por favor, clica nesse joinha que está aí na sua frente agora, se inscreve e ativa o sininho de notificação, tá? E te lembrar também que os nossos grupos do WhatsApp foram hackeados, mas tem um oficial agora que já está lotado de gente para você divulgar a sua gamertag. Então, você que gosta de jogar Xbox com a galera, clica na descrição desse vídeo e já entra lá que o ADM vai te aprovar, tá bom? Galera, é o seguinte, bora começar falando aí sobre a Xbox, que simplesmente está dando um cara, um Xbox Series X maravilhoso, edição X-Men do ano de 97. X-Men de 97, tá? Se liga aí. Pois é, meus amigos Ralezeros, o seguinte, cola comigo aqui que sempre dá bom, tá? Vocês sabiam, inclusive, que um inscrito aqui do canal ganhou, na época, um Xbox One X versão Real Madrid, assinado por todos os jogadores da época, inclusive até o Cristiano Ronaldo estava no meio. Depois de saber da promoção aqui, ele veio me agradecer, cara, eu passei para a galera, né? E o cara simplesmente ganhou. Eu sempre gosto de contar essa história, sempre que eu falo para vocês que a Microsoft está dando Xbox, né? E é o seguinte, ó, nas redes sociais, mais precisamente nesse X aí, nessa rede do X aí, ó, nas redes sociais, e vocês sabem onde é, que já está aparecendo aí, ó, a Microsoft está dando um Xbox Series X, tá, galera? Edição Marvel X-Men de 97. Não, concordando aí, só dá o console, está dando também junto um controle sensacional. E, Léo, como é que eu faço para participar na rede social do Xbox, que vocês estão acompanhando aí na sua frente na tela, eu não posso falar o nome, vocês entram lá no Xbox, tá? E lá já está tudo certinho para vocês clicarem e participarem, incluindo gente do Brasil. Ah, Léo, que frescura, por que você não fala o nome da rede social? É aquela, aquela antiga do passarinho, sabe, que agora é esse? Porque, cara, depois eu explico para vocês, quem trabalha com produção de conteúdo sabe que a gente não pode falar qualquer coisa aqui, enfim, tá? Então corre para participar e tomara que você ganhe esse console, mano, é sensacional. Eu já estou participando e bora para a próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar aí sobre um jogaço que está chegando hoje ao Xbox Game Pass e merece a sua atenção para baixar. Pois é, meus amigos, estamos falando sobre A Yuden Chronicle, galera. Meus amigos, que jogo sensacional. A Yuden Chronicle 100 Heroes. Nessa história você começa em um canto de aurão, um caldeirão de nações com uma grande diversidade de culturas e valores, com o golpe da espada e através de objetos mágicos chamados lentes rúnicas. A história dessas terras foi forjada de acordo com as alianças e agressões dos humanos, homem-besta, elfos e habitantes do deserto que as habitam, tá, galera? Então, A Yuden Chronicle 100 Heroes é um jogo que parece verdadeiramente espetacular, com bela estética e design e um mundo para explorar e completar. Inclusive, para a galera que já jogou, cara, todo mundo é unânime em falar aí que é jogaço, tá? E a gente está falando, muita gente estava esperando o A Yuden Chronicle e vale muito a pena vocês baixarem. Então, você que está assistindo aí do outro lado, não perde tempo, está no Xbox Game Pass e é só melzinho na chupeta, tá? E bora para a próxima notícia. Seguinte, galera, bora falar aí sobre a notícia do dia que envolve Xbox e realidade virtual. Vou falar para vocês, cara, se tem uma parada que desperta a minha atenção, inclusive, é muito louco porque quase, mas assim, faltou um cabelinho assim para eu pegar o PlayStation VR versão 2. Hoje, muita gente está reclamando que falta de jogos, né, não é aquilo que pensava, ou seja, que bom que eu não comprei naquele momento, tá? Mas eu sempre fui apaixonado por realidade virtual, embora não tenha tido tanto contato assim, e meu sonho sempre foi que isso chegasse ao Xbox e a experiência, com certeza, cara, quando chegar, vai ser maravilhosa. Duas coisas que eu estou esperando, Xbox portátil e realidade virtual no Xbox e a gente vai falar sobre isso agora. Ah, avisar para vocês, o meu patrocinador estendeu a promoção, a que eu falei para vocês final de semana, tá? Se liga, Xbox Game Pass Ultimate de nove meses, meus amigos, nove meses por R$239. Esse preço aí, ó, vocês não acham em lugar nenhum, tá? Então você que está me assistindo agora, a Very Hard Games está te esperando, é só você chamar os caras aí, ó, na descrição desse vídeo, só não esquece, por favor, de falar que veio pelo blog Halé. Falei R$239, tá errado, é R$234,90, tá, galera? Só vai e fala que veio por aqui. E bora para a notícia. Pois é, meus amigos, olha aí, é o seguinte, ó, bora falar sobre realidade virtual no Xbox. Mais precisamente, a Xbox está se unindo à MetaQuest para criar fone de ouvido VR de edição limitada, tá? Há muitos anos aí, a gente fica se perguntando se a Xbox poderá eventualmente entrar no mercado de realidade virtual, e embora não haja sinais de um dispositivo no estilo PlayStation VR, no horizonte por enquanto, a gente está recebendo um headset MetaQuest inspirado no Xbox. Depois eu vou falar para vocês quanto é significante isso aí. Isso é de acordo com um blog no site oficial do Meta, que fala sobre planos de abrir o sistema operacional MetaQuest para fabricantes de hardware de terceiros. A sessão sobre o Xbox é limitada a apenas duas frases, mas muito intrigante. Eles colocaram o seguinte, Xbox e Meta se uniram no ano passado para trazer o xCloud Game para o MetaQuest, permitindo que as pessoas joguem do Xbox em uma grande tela virtual 2D em realidade mista. Agora a gente está trabalhando juntos novamente para criar uma MetaQuest de edição limitada inspirada no Xbox. Inclusive, essa imagem aí, galera, foi fornecida pelo próprio Meta, tá? Embora venha com o aviso de que não é uma renderização de produto real. Se algo sobre a imagem estiver correto, a gente está assumindo que esse fone de ouvido VR ainda será usado para Xbox Cloud Game, tá? Em vez de integração de realidade virtual nativa. Embora isso aí seja apenas especulação da galera. Mano, quando rola uma cooperação de um produto que já funciona, que no caso é o MetaQuest, entre a Xbox, que tem dinheiro assim, ó... Você pode ter certeza que tem coisa no horizonte, mano. Algo está engatilhado para isso chegar. E quem sabe isso, talvez, não seja um anúncio aí de um óculos de realidade virtual para ser integrado, por exemplo, no Xbox Series X e S, né? Tomara que realmente seja. Eu queria muito, cara, jogar com óculos de realidade virtual sensacional demais. A imersão é outros 500, sabe? E tomara que realmente isso funcione. Agora, responde aí para mim. Se chegasse um óculos de realidade virtual no Xbox, qual jogo você gostaria de verdade de colocar esse óculos e entrar numa imersão absurda? Eu gostaria muito de jogar um FPS, um Ghost Recon Breakpoint. Cara, eu estou jogando Ghost Recon Breakpoint pela primeira vez. Que jogo sensacional, né? Que delicinho de jogo. E dentre outros jogos aí, cara, é sensacional demais. Responde aqui que eu vou ler e responder as melhores respostas. Bora lá! E eu estou te esperando no nosso grupo do WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Vem para eu conversar com você. Eu estou lá, inclusive.